Quanto tempo você ficou casado? Fiquei casado quase três anos. Quase três anos. Aí pegou o green card e a cidadania? Não, nem tinha o green card. Eu tinha a permissão, o temporário. E tipo assim, como eu não casei pra pegar documento, eu não tava preocupado. Tipo assim, eu vou me separar. Se eles falarem que eu não posso ficar... Eu tava pensando em voltar pro Brasil. Ah, você tava pensando? Sim, tipo... Mas você tinha ido no Brasil nesses três anos? Eu e ela, a gente foi visitar meus pais, tudo. Ela conheceu e tal. Foi legítimo mesmo. Tipo assim... Apresentar pra família é o diabo. Sim, sim. Mas aí quando não deu certo, né? A gente separou, divorciou tudo. E eu tava pensando em voltar. Aí, quando eu recebi documentação do governo pra fazer a documentada, eu falei, ah, vou fazer. Se não der, eu vou embora. Se der, eu vou embora. E deu certo. Então eu falei, ah, vou ficar. Fiquei. É isso aí. E aí você pegou a cidadania depois? Eu demorei pra pegar a cidadania. Por quê? Porque eu sei que tem pessoas aí, tem um... Um site de fofoca aí que fala que... Sei eu não. Que eu não tenho, né? Que é mentira. Mas eu tenho sim. Eu me tornei cidadão dia... 18 de junho de 2015. Então são oito anos já. Mas aconteceu. Eu tinha brincado. Eu me tornei cidadão primeiro que você. Eu me tornei cidadão em 2013. O motivo que eu demorei pra me tornar cidadão... Uma, eu não pensava nisso. E outra, quando eu comecei a pensar, eu falei, pô, mas acho que meus pais não vão gostar. Porra. A minha mentalidade é assim, ah, porque se eu fizer isso, eles vão pensar, ele nunca mais volta pro Brasil. Né? E... Tipo, eu não tinha pensamento de voltar pro Brasil. Mas eu vou todo ano. Eu viajo todo ano, né? De boa. E... Mas eu peguei e falei assim... Tava... Porque o meu era de 10 anos, né? Antigamente, o cartão verde, o green card, era... Você não precisava renovar. Você tirava, era pro resto da vida. Você não precisava tirar outra. Não precisava pagar uma taxa. Mas aí o governo mudou isso, né? Aí é de 10 em 10 anos. E simplesmente é pra pegar mais dinheiro da pessoa, né? Porque a única coisa que você faz é que você paga uma taxa, renova, desde que você não cometeu crime, essas coisas. Não, mas você pode ficar com o green card, tipo, 4 anos e já aplicar pra cidadania, né? Depende. Se você... Depende. São 3 anos, quando você é casado com um cidadão americano. São 3. São 3. Se você é casado com um cidadão americano, depois de 3 anos, você pode fazer a aplicação pra cidadania. Se não for dessa maneira, são 5 anos. Quando você esteja legal com o cartão verde, 5 anos, aí você pode fazer. Então, eu já podia ter sido cidadão há muito tempo atrás. Mas quando eu tava chegando perto de eu renovar o meu, eu falei... Eu olhei as minhas opções, falei... Pô, se eu fizer a cidadania, aí não precisa se preocupar, aí eu posso votar, essas coisas. E se você não é cidadão, você não pode votar. Ah, sua porta do green card e não pode... É uma coisa também que a diferença do green card pro... Não. Não, pra cidadania. Não. Assim, geralmente... É uma das tops, né? Mas a outra, tipo, você viaja pros Estados Unidos, na fronteira. Se você tem o cartão verde, tá, você acha que você pode entrar. Mas se a imigração, por algum motivo... Não quiser deixar você entrar. Exato. Pode te dar do de cabeça, pode te barrar, pode te... Quando você é cidadão, não tem essa frescura, né? Exatamente. E, tipo assim, mesmo se você tem o green card, eles não vão te deportar, mas estão te acusando, estão fazendo coisa assim, você nem direito advogado tem. É mesmo, né? Se você é cidadão, aí você tem direito a um advogado e você... Eles não podem te deportar, eles têm que deixar você entrar. Então, faz. Essas são as... Então, seu medo era ficar deportado? Não, não era isso. Por isso que eu vou virar cidadão pra não ser deportado. Não, não era isso. Pra não me lascar aqui. Eu tinha medo de ser deportado quando eu ia pro Brasil. Quando eu ia pro Brasil de férias, antes de eu me tornar cidadão... Você tinha medo de entrar de novo? Geralmente, eu ficava de duas a quatro semanas no Brasil. Aí, primeira semana, festa, tudo, não sei o que. Aí, na segunda semana, quando eu dormia, eu tinha pesadelo de que eu não conseguia mais entrar nos Estados Unidos. Eu tinha esses pesadelos. É muito estranho, porque eu não tinha esses pensamentos durante o dia, mas dormindo, acordava no dia seguinte, putz, você tá pensando nisso aqui? É, a gente tem isso aí. E todas as férias que eu tinha, isso acontecia. Todas. Aí, quando eu me tornei cidadão, cara, nada. É, porque aí você perde isso. Na mente, você sabe que não tem risco, então...